Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje é quinta-feira, não é dia de vídeo, mas nós vamos fazer novamente outro vídeo, tá pessoal? Ontem a gente gravou o vídeo e aí eu comecei a receber muito, muito contato dos inscritos aí falando que o vídeo estava ruim, depois eu fui ver realmente, estava horrível. E assim, eu gravo aqui já direto, tá? Eu não tenho costume de editar vídeos. Já gravo direto no software aqui e depois já hospedo lá no YouTube. Mas ficou horrível mesmo, tá bom? Então por isso nós estamos gravando novamente esse vídeo aí, tá bom? Então dando, a gente vai excluir aquele vídeo lá e vamos hospedar esse outro vídeo aqui. E agora eu estou usando o fone já para não correr o risco de ter o mesmo problema que ontem. Porque ontem eu estava gravando lá nos 28 minutos de vídeo que eu percebi que o vídeo estava sem áudio, né? A bateria desse microfone que eu estou usando aqui, usa uma bateria, a bateria esgotou e eu nem percebi, tá bom pessoal? Mas vamos lá então, gravar esse vídeo novamente para vocês, tá bom? Então nós vamos fazer uma série de 5 vídeos aqui, como iniciar uma rádio, tá bom? Uma rádio aí na internet. Esse vídeo vai servir para você que quer abrir uma web rádio, para você que já tem uma web rádio. E pode ser útil para você também que já tem, já está no ramo aí algum tempo. Mas é especificamente para quem está querendo abrir, né? Dicas aí para quem está querendo abrir. Então o nosso primeiro passo aqui, nós vamos falar nesse primeiro vídeo sobre a plástica da rádio, tá bom? Tem muitas pessoas que abriu uma rádio e já se preocupa logo com qual é o software que vai usar para tocar suas músicas, qual é o site, enfim. Pois eu digo para você que você primeiro precisa se preocupar com a plástica da sua rádio. Porque uma rádio sem uma plástica não é nada. Então não adianta você se preocupar se você vai usar playlist, ou pulsar, usar a rádio, ou rádio boss, se você vai ter um site top, ou se você vai ter um streaming grátis ou pago, se você não tem uma plástica já montada aí para você iniciar a sua rádio, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso, sobre plástica aqui na rádio, tá bom? Simbora! Beleza? Então, gente, para você iniciar uma rádio de sucesso, uma dica que eu vou dar para você que é o seguinte. As pessoas estão pouco se importando, os ouvintes estão pouco se importando se você tem um site top, entendeu? Se você tem um pulsar, ou se você tem um playlist, as pessoas estão pouco se importando com isso, os ouvintes. O que os ouvintes querem é ouvir música, tá? É ouvir música. Então não adianta você querer iniciar uma rádio sem você ter um acervo bacana musical. Tem pessoas que têm 50 músicas e querem iniciar uma rádio com 50 músicas. Pode iniciar? Claro que pode. Tranquilo, vai fundo. Só que eu vou dizer para você. Esse acervo de 50 músicas que você tem aí, ele vai repetir no mínimo umas 4 vezes por dia, tá? É claro que existem as músicas lançamento, aquelas que estão detonando aí nas paradas das rádios do Brasil. Essas sim, você tem que reproduzir, tocar todo dia aí na sua rádio, que é sucesso, entendeu? Só que se você tem um acervo de música aí mais antiga, que já nem toca mais nas rádios, amigo, né? Não dá, tá? Outro passo importante é você saber qual é o público que você quer alcançar aí com a sua rádio. Qual é o público que você quer alcançar? Você quer ter uma rádio gospel, você quer ter uma rádio sertanejo, uma rádio pop rock nacional e internacional, você quer ter uma rádio pagode, ou você quer ter uma rádio eclética? Uma rádio que toca tudo. Beleza. Você tem que definir qual é o público que você quer alcançar. Porque hoje as rádios na internet visam buscar um público específico, você entendeu? Não é como as rádios FM, né? Muitas rádios FM são ecléticas, toca de tudo. E se você falar, não, eu quero abrir uma rádio ou tem uma rádio aí que toca tudo, né? Uma rádio eclética que toca tudo. Então você vai ter que tocar tudo, entendeu? Tudo. Se alguém ligar lá na sua rádio e falar, eu quero ouvir uma música gospel, um funk, você vai ter que tocar, porque sua rádio é eclética. Você entendeu? Então você precisa, primeiro de tudo, definir qual é o público que você quer alcançar para a sua rádio. Eu tenho aqui, trabalho aqui com duas rádios, gospel, tá? Uma rádio gospel popular, né? E uma rádio gospel sertanejo específico. Então você também aí precisa definir. Você precisa, não, eu quero alcançar esse público sertanejo. Então beleza, vou abrir a rádio sertaneja, bacana, entendeu? Com um acervo musical bacana, com uma plástica aí de vinhetas, trilhas bacana, para que eu possa ter sucesso aí na minha rádio, tá bom? Então vamos lá para a nossa área de trabalho. Então o primeiro passo que você precisa fazer é adquirir um acervo musical, tá? É o primeiro passo, é adquirir um acervo musical, tá? Só que não é você somente ir lá, fazer o download das músicas. Existe música que exige um cuidado com essas músicas, que exige uma dedicação com essas músicas. O que eu estou querendo dizer para você? Se você for lá no YouTube, por exemplo, que é o canal que as pessoas que tem rádio mais vai buscar música. Existe música no YouTube que tem silêncio no início e no final da música. Existe música do YouTube, por exemplo, você vai fazer um download de um canal de um artista, de um cantor oficial, né? Digamos aí o Gustavo Lima, por exemplo. Eu vou entrar lá no canal do Gustavo Lima para baixar algumas músicas lá dos vídeos dele, né? Do canal dele. Quase sempre, em 100% desses canais oficiais aí de cantores, antes da música entra lá uma vinhetinha lá da gravadora ou do escritório, enfim. Você precisa editar aquilo, tirar aquilo, entendeu? Porque senão vai sair na sua rádio, vai ficar a coisa mais horrível do mundo, tá? Existem outros tipos de músicas que você faz o download. Eu não tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu só vou ver se eu tenho aqui uma pasta de música aqui para me mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui na minha... Eu acho que esse aqui dá para mim passar para vocês aí. Por exemplo, baixei essa pasta de música. Vocês podem ver que essa música, ela existia. Aqui é o nome, tá? Aqui, ó. CD ao vivo. Fica... Tem aqui o nome aqui, CD ao vivo e o nome da música, tá? Só que aqui, para vocês verem, elas têm essa pasta de música, ela tem as tags dela. Tá? Então aqui ela tem o título, faixa 1, tem a artista e tem o álbum. Você entendeu? Então o que acontece aqui nessa pasta de música? Tudo e todas essas informações aqui vai sair no play da sua rádio. Se sair... Eu estou dizendo isso para você, que já existe alguns painéis aí de streaming que não aceita essas tags mais aqui, que são caracteres especiais, como acentos, tá? Como acentos, como vocês estão vendo aqui, ó. Falcão tem acento, Josué tem acento, tá? Então existe alguns painéis aí, principalmente o Vox Streaming, não aceita mais essas tags aqui, essas caracteres especiais, que são acentos. Então você precisa editar isso, tá? Você precisa editar isso. Já alguns painéis aí, como o Centovo, o WM Sonic, já aceita. Só que isso vai sair na sua rádio defasado. Defasado, tá bom? Então você precisa editar essas tags aqui, tá? Aí das suas músicas, tá? Como que a gente edita isso? Você vem aqui, seleciona toda a pasta da música, todas as músicas, as músicas da pasta, você seleciona toda, clica com o botão direito do mouse, vem aqui em propriedade, tá? Vem aqui em detalhes, vem aqui, ó, remover propriedades e informações pessoais aqui embaixo, esse azulzinho. Você clica nela, vem aqui, ó, marca essa caixinha de baixo, remover as seguintes propriedades, vem aqui e seleciona tudo, tá? Seleciona tudo aqui e dá ok. Beleza? E dou ok aqui, pode ver que sumiu. Excluiu todas as tags aqui, tá bom? Então, as tags aqui que existiam nessa música já não existem mais, já não vai sair no play da sua rádio. Mas existe as caracteres especiais no nome da música, então você vai precisar editar, música por música, ó. No final dessa música ela tem dois pontos de exclamação, você precisa tirar esses pontos aqui, entendeu? Porque senão vai, não vai tocar no play, na sua rádio, se for o vox stream e se for outro sistema de stream, vai tocar, mas vai sair defasado. Então você precisa editar. Tudo quanto é música que tiver acento, você precisa editar, tá? Tudo quanto é música que tiver acento, é preciso editar, pessoal. Olha aí, ó, esse aqui tem também, ó. Então tudo quanto é música que tiver acento, por exemplo, essa música aqui, ó. Se ela tiver um acento aqui no E ou no O, você precisa excluir, digamos que tem um acento aqui no desejo, tem um acento no E. Um exemplo. Então eu preciso tirar esse E e colocar um E sem acento, você entendeu? Essas numeração é aceito nos painéis aí e não vai sair defasado no play da sua rádio. E esses tracinhos também são aceitos, tá bom? São os únicos caracteres especiais que são aceitos, é o tracinho, porque os painéis de stream reconhecem como uma divisão, tá? Uma divisão entre música e artista. Então são aceitos. Mas acentos, tudo quanto é tipo de acentos e pontos, você vai precisar editar aí nas suas músicas e tirar, tá bom? Pra poder ficar bacana, entendeu? Pra ficar um negócio mais profissional. Porque eu acredito que você que quer abrir uma rádio, você quer uma rádio, né? Você quer alcançar um profissionalismo naquilo que você tá fazendo. Então você precisa editar as suas músicas aí, tá? Por exemplo, você vem aqui, ó. Vou dar só um exemplo rapidamente aqui. Vamos vir aqui no... Vamos vir aqui no YouTube rapidinho aqui, ó. Vamos aqui, por exemplo, vamos pegar aqui... Não vou tocar por causa dos direitos autorais. Mas vamos pôr, ó. Gabriela Rocha, tá? Digamos que eu quero abrir, pegar essa música. Então você já sabe o procedimento de fazer o download das músicas no YouTube. Que eu tenho certeza que você sabe. Então o que que acontece? Quando você fazer o download dessas músicas, ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir tudo isso que está escrito aqui, ó. Gabriela Rocha, traço, né? Espaço, creio em ti. Que é o nome da música. Beleza, vai vir. Vai vir isso aqui, ó. Mas também vai vir isso aqui, ó. Entendeu? E isso aqui você vai precisar editar quando você fazer o download dessas músicas. Você vai precisar tirar esse... Eu não me lembro o nome desse... Desse assento aqui. Mas você vai ter que tirar essa... 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 Isso aqui, ó. Tá? Você vai precisar tirar esse aqui, ó. Aqui, ó. Participação do Fernandinho. Tem um ponto aqui. Você vai precisar tirar esse ponto também. Entendeu? Sem tirar que a música, ela inicia... Olha lá. Olha lá. Você pode ver que ela inicia com silêncio. Quando você fazer o download dessa música, ela vai ter um silêncio, provavelmente, no início e no fim. Então, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que vir aqui... Eu uso o Aldo Assist pra fazer isso, porque ele é mais fiel. Entendeu? Então, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que vir aqui, ó. Jogar essa música aqui. E é isso aqui que eu tô falando pra você, ó. Tá vendo? Tá vendo essa parte aqui, ó. Ó. Esse aqui é silêncio. Entendeu? Normalmente, esse silêncio também tem no início das maiorias das músicas que você vai fazer download no YouTube. Tá? De canais oficiais. Tem esse silêncio também. Então, você vai ter que precisar editar esse silêncio. Tá bom? Cortar esse silêncio. Eu cortei aqui no início. Digamos que aqui no... Eu cortei no final. Digamos que aqui no início também tem o silêncio. Então, eu vou vir aqui no silêncio do início e também vou cortar esse silêncio. E aí, vou pegar o áudio e vou salvar um áudio novo. Entendeu? Vou tirar esse silêncio. Por quê? Porque se você estiver fazendo uma transmissão ao vivo, com o seu computador ligado aí, fazendo uma locução ao vivo, ou mesmo que você esteja fazendo locução ao vivo, mas esteja tocando a sua rádio aí, deixando o computador ligado pra tocar a sua rádio, beleza. Entendeu? Você pode ajustar esse silêncio na mixagem aí do rádio boss, ou do playlist, ou do pulsar, não sei o que você vai usar. Mas se você estiver com o autodj do seu stream ligado, isso vai dar uma diferença. Por quê? Vai acabar uma música, vai tocar uma vinheta e vai ficar aquele silêncio. Entendeu? De 5, tem música que tem silêncio de 15 segundos. Então, vai ficar aquele silêncio lá, sabe? Até entrar a próxima música. A pessoa que tá ouvindo já vai perceber o quê? Opa! A rádio que saiu fora do ar, ou caiu a internet, ou alguma coisa, e provavelmente ela já vai cair fora e já vai procurar outra rádio. Se ela estiver só ouvindo rádio. Você entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com a plástica da nossa rádio. Principalmente pra você que vai abrir uma rádio aí. Entendeu? Então, você precisa editar as músicas, tirar todos os assentos que existem no nome da música, tirar todas aquelas caracteres especiais lá, tirar as tags, como eu mostrei pra vocês, como que faz aqui. Entendeu? Tirar o silêncio, tanto do início como do fim da música. Precisa editar toda a música que você tiver aí, que as suas músicas tenham essa situação, é preciso editar. Tá bom? Então, você pode baixar milhares de músicas aí do YouTube, mas você vai ter que ter um cuidado aí pra editar essas músicas, essas músicas, tá bom? Uma por uma aí, pra ficar uma coisa bem bacana aí na sua rádio, tá bom? Bom, falamos de música, agora vamos falar aqui sobre vinhetas. Pra você que quer iniciar uma rádio, o que é fundamental numa rádio são a plástica dela. E a plástica compõe o quê? De música, vinhetas, tá? E comerciais e trilhas, tá? Pra você que vai fazer locução na sua rádio ao vivo, você vai precisar de trilhas. Então, a vinheta é um ponto fundamental pra uma rádio. Entendeu? Tanto pra você que vai começar, como pra você que já tá no ramo. Por quê? Porque as vinhetas são o que vai dar dinâmica, entendeu? Na programação da sua rádio. Então, existe o quê? As vinhetas pontes, existe as vinhetas passagem, as vinhetas carimbo, existe vinhetas master, existe vinhetas a capelas, entendeu? Mas pra você que tá começando, eu indico o quê? Contrate um pacotezinho aí de vinhetas aí, por exemplo, eu já falei aqui no canal sobre o Yankee, ele cobra um precinho barato, sabe? Tornei de 60 reais pra produzir 10 vinhetas pra você, vinhetas boas, de qualidade, entendeu? Então, você já vai começar a sua rádio com 10 vinhetas. Bacana, entendeu? Show de bola. Então, dessas 10 vinhetas, o que você faz? Você pede 3 vinhetas chamadas para redes sociais, que no caso, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram ou Twitter e o site da sua rádio, entendeu? Mas eu indico que você peça do WhatsApp, Facebook e o site da rádio. Então, você pede essas 3 vinhetas, que são do site, do Facebook e do WhatsApp da sua rádio. E as outras 7 vinhetas você divide. Você divide aí, pede 4 vinhetas pontes e 3 vinhetas passagem. Vinheta pontes é o que? É uma vinheta que separa uma música da outra, entendeu? Ah, terminou uma música e entra uma vinheta pontes, né? Aí, por exemplo, vinheta pontes é aquela vinheta assim. Terminou uma música e entra a vinheta rádio sol, entendeu? Só isso. E já entra a próxima música. Ou acabou a música e entra lá. Pegada rádio sertaneja. Pronto, já entra outra música. Isso é vinheta ponte, entendeu? São vinhetas curtinhas. Vinheta ponte, o nome já diz. São vinhetas ponte. Vinheta que vai separar uma música da outra, entendeu? Uma música da outra e a vinheta vai estar ali no meio para fazer essa separação. Para dar mais dinâmica aí na sua programação. Já a vinheta passagem é muito usada em final de blocos e início de bloco. Você entendeu? Por exemplo, terminou um bloco musical e vai entrar o locutor lá para fazer a sua locução vivo? E aí entra uma vinheta passagem, entendeu? Aí o locutor vai entrar na música, solta uma vinheta passagem. Uma vinheta passagem é algo um pouquinho mais longo. Digamos assim, estou fazendo minha locução, vai entrar a música. Aí você solta lá a vinheta. Pegada rádio é a melhor pegada de Campo Grande e tal, entendeu? Vinheta passagem e já entra a música. Então você precisa dessas vinhetas aí para dar mais dinâmica para a sua programação musical, tá bom? Então eu deixo a dica para vocês aqui. Se você for contratar um pacote de vinhetas, faça isso. Normalmente eles oferecem, o Yank, por exemplo, oferece 10 vinhetas por 60 ou 70 reais. Então o que você faz? Você pede três vinhetas, tá? Do Facebook, WhatsApp e o site da sua rádio. E as outras sete vinhetas você divide entre vinhetas pontes e vinhetas passagem, tá bom? Então elabora um texto bacana, tá? Da sua rádio aí. Ou se você não tiver ideia do que fazer, você pode pedir aí para quem você for contratar o pacote de vinhetas, que normalmente eles elaboram, né? Você passa o nome da sua rádio, passa qual é o segmento da sua rádio, eles elaboram alguma coisa bacana para você e mostram para você como vai ficar, tá? Mas é bacana você também ter as suas ideias, tá bom? Mesmo porque a rádio é sua, entendeu? Então falamos aqui de vinhetas, trilhas. Vamos falar agora sobre trilhas com vocês. Trilhas é outro ponto fundamental. Antigamente nas rádios não existia muito trilhas, entendeu? Não existia. O que as pessoas faziam? Elas entravam para fazer sua locução ao vivo. Outra coisa que eu quero deixar bem uma dica para vocês é locução ao vivo, tá? Locução, locução. Eu vejo muitas pessoas falar, ah, eu vou locutar na minha rádio. Ah, eu estou locutando na minha rádio. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Se você quer ingressar nesse ramo profissionalmente, esquece essa palavra locutar, porque isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Existe locução. Locução. Entendeu? Locução. Um locutor, ele faz o quê? Locutar? Não, ele faz uma locução. Então você vai fazer uma locução de rádio. Beleza. Então, vou fazer uma locução hoje, vou ter o meu programa lá, minha hora, tá? Então vou estar fazendo minha locução lá na rádio. Locução. Esquece esse negócio de locutar, porque isso não existe, tá bom? Então você vai fazer uma locução, você vai precisar de trilhas. Você entendeu? Antigamente, o que que acontecia? Até uns 20 anos atrás aí, não, até uns 10, 15 anos atrás, as rádios, elas não tinham uma trilha, assim, específicas, né, pra sua locução. Então elas usavam o próprio áudio, né, a própria música. Vamos supor, eu tava encerrando uma música, elas voltavam a repetir essa música pra fazer a locução em cima dessa música. Entendeu? Hoje não. Hoje as rádios usam mesmo trilhas, trilhas, que são como essa aqui, ó. Entendeu? São como essa aqui, que tá de fundo aqui. Então hoje eles usam trilhas mesmo. Trilhas. Tá? Então você vai precisar de trilhas. Só que pra sua locução, é... Né? Você precisa saber primeiro a rádio, né? A sua rádio é uma rádio sertaneja, então você não precisa de uma trilha pancadona. Pá, 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 pra fazer a locução numa rádio sertaneja. Então você vai precisar de uma trilha mais, mais relax, né? Uma trilha mais voltada pro mundo country, entendeu? Agora se a sua rádio for uma rádio mais eclética, né, que toca tudo, beleza. Você pode usar aquelas trilhas mais... E outra. Você precisa em... Qual é o horário que você vai tá fazendo sua locução? Porque as trilhas também exigem muito do horário. Se você tiver fazendo programação numa segunda-feira de manhã, você não vai soltar aquela pancada de trilha pra fazer sua locução em cima disso. Você vai pegar uma trilha mais de boa, tranquilo. Se você vai fazer uma locução 10 horas da noite, dependendo da sua programação, tem gente que... Eu já ouvi, gente. Rádio, entendeu? Fazendo programação romântica 10 horas da noite, soltando trilha... Pá, 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 entendeu? Não combina, não encaixa, gente. Não se encaixa. Não se encaixa. Então você vai fazer uma locução aí de um programa sertanejo, só um exemplo, pega umas trilhas mais voltadas pro mundo country, afinal de contas, sua rádio é sertaneja. Você vai fazer uma trilha... Você vai fazer uma locução de um programa flashback, pega umas trilhas mais antigas, entendeu? Se você for pesquisar aí na internet, você vai encontrar trilhas da Jovem Pan Antiga, trilhas aí da Bandeirantes, né, rede de rádio Bandeirantes também, que é bem antiga. Umas trilhas mais antigas pra você fazer a locução dentro da programação flashback, entendeu? Então você precisa saber qual é a programação que você vai fazer e qual é o horário que você vai fazer pra você poder adquirir essas trilhas aí pra sua locução, entendeu? Agora, pelo amor de Deus, não vai me fazer um programa... Não vai me fazer um programa romântico 10 horas da noite e soltar uma pancada de trilha, entendeu? Uma trilha que é pancadão. Pelo amor de Deus, gente. Vocês vão quebrar mesmo, entendeu? Vão quebrar mesmo, tá bom? Então as trilhas exigem muito o quê? Horário, tá? Qual é o horário que você vai fazer a sua locução e qual é o tipo de programação, de musical que você vai rolar aí na sua locução. Aí dentro disso você precisa definir as suas trilhas, entendeu? Dentro disso. Agora, pô, sexta-feira, 10 horas da noite, vamos ter lá o Mega Hits, né? Só música eletrônica. Pô, que beleza. Aí você solta aquelas trilhas bacanas mesmo. Pá, 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 pá. Entendeu? Solta aquelas trilhas porque o programa exige essas trilhas. Você tá no final de semana, sexta-feira é final de semana já, 10 horas da noite, fazendo uma programação de hits, né? Eletrônico. Pô, claro que você precisa soltar aí uma trilha bacana mesmo que se encaixe com a programação que você tá fazendo. Você entendeu? Agora você vai fazer um programa gospel, 6 horas da manhã, vai querer soltar uma trilha, pá, 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 um metal. Não vai rolar. Não vai rolar. Tá bom? Então as trilhas é outro ponto fundamental pra completar a plástica da sua rádio aí. E principalmente pra você que vai fazer programação ao vivo. E o último item aqui que eu quero deixar pra vocês, tá? A última dica que eu quero deixar pra vocês é sobre comerciais. Se você tem, se você tem aí a, se você vai iniciar a sua rádio já com, com, já com comerciais, né? Com patrocinadores aí pra sua rádio, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que montar a grade comercial aí. Aí você vai, você vai definir com a pessoa que contratou aí seus serviços, pra tá divulgando a sua empresa, como que você vai soltar esses comerciais. Eu indico você, entendeu? Se for web rádio, cobra um valor X e solta o dia inteiro, 24 horas, põe lá no site e tudo, entendeu? Porque é web rádio. Não adianta você querer fazer, cobrar um preço aí de rádio comunitária, de rádio comercial, que você não vai conseguir nunca, nunca. Você entendeu? Então, web rádio não tem que ter muita exigência pra isso, entendeu? O cara, quanto você cobra lá pra mim, pra divulgar meu mercadinho lá na sua rádio? Olha, eu vou te cobrar um valor X e vai rodar lá o dia inteiro, 24 horas por dia, entendeu? E pronto, beleza? Só que é o seguinte, é você que vai gravar esses comerciais. Se for você que for gravar esses comerciais, você precisa cobrar um preço. Se você for pedir pra alguém gravar esses comerciais, você precisa cobrar outro preço. Você entendeu? Outro preço. Por quê? Porque eu tô dizendo isso. Você vai lá, cobra 50 do mercadinho pra divulgar o mercadinho lá na sua rádio. Aí você precisa pagar pra alguém fazer o comercial, gravar o comercial desse mercadinho. Aí você paga mais 70 pra gravar o comercial do seu mercadinho. Ou seja, você teve o prejuízo de 20 conto. Você entendeu? Você entendeu? Agora não, Ney, sou eu mesmo que vou gravar o comercial. Beleza, aí tranquilo. Agora se você for pedir pra alguém gravar, você vai ter que pagar esse alguém pra gravar. Então você precisa ver qual é o valor desse comercial pra você poder não tomar prejuízo. Você entendeu? Não tomar prejuízo. Tá bom? Eu, assim, eu não tenho mais patrocinador, mas na outra rádio a gente tinha. O que eu fazia? Ah, Ney, quanto você cobra lá pra divulgar lá minha empresa lá por 30 dias? Não, eu te cobrei 100 reais. Entendeu? 30 dias. Por quê? Porque eu já sabia que eu tinha que contratar alguém pra gravar o comercial dele. E era 40 reais na época. Entendeu? Então, o que desses 100 reais? Eu cobrava, pagava 40 pra gravar o comercial dele e ainda sobrava 60 reais que a gente tinha aqui como caixa na rádio. Você entendeu? Então, você precisa também definir isso aí. Aí, a programação... Ney, como que eu vou soltar esses comerciais? Isso aí vai ficar pros próximos vídeos, tá? Nós vamos fazer 5 vídeos e nos próximos vídeos, em questão de montar a programação, vai ter um vídeo que nós vamos mostrar pra vocês também como montar uma grade de programação. Entendeu? Como iniciar uma grade de programação com música, vinheta, enfim. A grade de programação como gangorra, ou como fixa, ou como paralela. Nós vamos mostrar tudo isso pra vocês aí dentro desses 5 vídeos que nós vamos fazer com vocês, tá bom? Então, é isso, gente. O que eu tinha pra passar pra vocês nesse primeiro vídeo, que o outro vídeo ficou ruim, era sobre isso. Sobre a plástica da sua rádio, que envolve música, vinhetas, trilhas e grade comerciais, tá bom? Então, se essa dica serviu pra você, vai fundo. Só que pra você que quer começar numa rádio, e ainda não iniciou e tá pensando em começar, essa é a dica que eu te dou. Monta primeiro o seu acervo musical. Monta primeiro o acervo musical da sua rádio, entendeu? Porque ele vai te dar trabalho. Não adianta você já abrir uma rádio e não ter música pra tocar lá nela, entendeu? Porque vai ficar a coisa mais feia. Ou pegar a música de qualquer jeito e soltar lá. Não, monta o acervo musical da sua rádio. Monta. Na hora que tiver montadinho, se tiver aí no mínimo umas 400 músicas, aí beleza. Aí você começa a pensar em abrir sua rádio. Tranquilo, então? Gente, um abraço pra vocês, que Deus abençoe. Amanhã tem vídeo, tá bom? Porque é segunda, quarta e sexta. Hoje eu estou fazendo hoje só porque aquele vídeo ficou horrível mesmo. Mas eu estou fazendo hoje e amanhã a gente volta aqui com o segundo vídeo aqui dessa série de 5 vídeos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. É isso aí. Tchau.